O que é a escola de Frankfurt? Ele nasce na cidade de Stuttgart e vem a falecer na cidade de Nuremberg, ambas na Alemanha. Ele é judeu e também alemão. Proveniente de uma rica família do ramo de tecidos, da indústria téstil. Participa da fundação do Instituto de Pesquisa Social e, no ano de 1931, ele é nomeado diretor deste instituto. Como já expliquei em outro vídeo, o Instituto de Pesquisa Social é o real nome do que nós conhecemos hoje como Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt é um apelido que foi dado na década de 50. Em 1934, o Hakeim, como também o Instituto, eles mudam para os Estados Unidos da América do Norte. Dentre as suas principais obras, porque ele tem várias obras, Mas vou citar somente a teoria tradicional e teoria crítica de 1937 e dialética do esclarecimento de 1947. Em alguns lugares vocês vão encontrar a dialética do iluminismo. Aqui, esclarecimento é um sinônimo para iluminismo. O século XVIII, o século das luzes, o pensamento de ali desenvolvido por aqueles grandes pensadores. Tudo isto vai ser criticado neste livro. Nos seus trabalhos, em particular, teoria tradicional e teoria crítica, São desenvolvidas as suas ideias, dentre as quais, no tocante, a teoria crítica, a elaboração de uma teoria crítica interdisciplinar. Ou seja, formada por várias disciplinas, sociologia, psicanálise, várias disciplinas juntas para propor uma crítica à sociedade. Uma crítica à sociedade que então se desenvolvia na União Soviética, onde se tentava se aplicar às doutrinas de Marx e Lenin. A sociedade tal como se desenvolvia nos Estados Unidos, na América do Norte, com o capitalismo. E também, na época, às sociedades europeias, nas quais se desenvolvia o nazismo e o fascismo. Então, a teoria crítica se propõe a fazer uma crítica a tudo que estava ocorrendo naquela época histórica, no desenvolvimento destas sociedades. E em oposição a o que eles chamam de teoria tradicional, que viria da modernidade, do iluminismo, também do positivismo e do empirismo. Hockheim desenvolve trabalhos sobre o autoritarismo, o militarismo, apresenta uma ruptura econômica, trabalhos sobre a crise ambiental, sobre a pobreza da cultura de massa, que ele vai ver como indústria cultural. Em Dialética do Esclarecimento, de 1947, nós temos uma crítica à modernidade, ao iluminismo e ao positivismo. É onde vai ser desenvolvido também o conceito de indústria cultural. E é onde vamos ter a teoria crítica apresentada, enquanto oposição à teoria tradicional. Pois, na teoria tradicional, é onde vamos ter os dogmas marxistas. Sim, porque eles vão entender que o marxismo, tal como era desenvolvido, aqueles que liam Marx e queriam adotar as suas ideias, tal como o Marx as propôs, ou o marxismo, como era desenvolvido na época da União Soviética, era uma sequência de dogmas inquestionáveis. Eles vão criticar esses dogmas marxistas, como também vão criticar o modelo adotado pelas ciências e pela filosofia, que é o modelo positivista, que vem lá também das suas bases no iluminismo e da modernidade. É a origem desse modelo científico e filosófico presente no século XX, que é a modernidade, o iluminismo, o empirismo, o positivismo. Então, eles vão propor o desenvolvimento de um pensamento crítico, e que objetiva ir além do subjetivismo e do realismo. Eles entendem que essa teoria crítica que eles estão propondo há de buscar uma visão real da totalidade da sociedade. O modelo, então, adotado pelas ciências e filosofia, baseado, como eu falei ainda há pouco, em pressupostos lá da modernidade, do iluminismo e do positivismo, apresenta um modo de razão subjetiva, formal e instrumental. Instrumental, porque a razão passa a se ter aos instrumentos para se conseguir atingir um determinado fim. Ou seja, aos meios. Eu vou estudar os meios para atingir um fim ao qual eu me proponho. Então, é uma razão meramente instrumental. Ela não se preocupa com a finalidade a ser atingida, não. Ela se preocupa com os meios, com os instrumentos. Então, é voltada para os meios destinados a atingir um fim proposto. Esta razão, esta razão instrumental, ela se propõe a atingir este fim proposto pelo modo mais eficiente e com o menor gasto possível. Seja gasto de tempo, dinheiro, de recursos em geral. O critério de verdade, portanto, desta razão, esta razão instrumental, é o valor operativo da mesma. E a sua finalidade? A sua finalidade é atuar na dominação do humano e da natureza. Na medida em que, inicialmente, lá no iluminismo e na modernidade, se propinha dominar a natureza, não somente se consegue dominar a natureza, mas começa a abarcar o próprio humano. Então, agora, esta razão instrumental há de dominar não somente a natureza, mas o humano também. Já a teoria crítica, ela se vincura a várias correntes de pensamento, correntes distintas, dentre as quais, claro, está o próprio Marxismo. Ela é onde tem a sua origem, no Marxismo. Então, a escolha do método científico a ser adotado se vincula à relevância social do tema que está sendo, naquele momento, estudado. A teoria crítica propõe que a existência social é fundamental para determinar a nossa consciência. A nossa consciência surge da nossa existência. E ela se apresenta como uma razão objetiva. Então, a razão presente na teoria crítica é objetiva. Já a razão presente na teoria tradicional é subjetiva. A teoria crítica há de possibilitar a análise dos sistemas tradicionais, sejam estes capitalistas ou comunistas marxistas. A teoria crítica há de buscar um modo de resistência à aceitação da ordem totalitária que nos é imposta. Ela há de se opor, portanto, à razão instrumental e subjetiva presente na teoria tradicional. A teoria crítica há de buscar a emancipação do humano por meio da problematização da realidade na qual este está inserido, na qual este vive. E aqui, por emancipação, vamos entender ser livre e independente. Ter consciência do seu estado e do seu papel social. Ter consciência, se você pertence ali, à classe oprimida, porque a sociedade estaria dividida entre a classe oprimida e a classe opressora. Então, eu passo a ter consciência do meu papel, do meu status dentro dessa sociedade, que é dividida entre oprimidos e opressores. E aonde me encaixo nisto? A teoria tradicional busca descrever a realidade, tal como ela se apresenta a nós. propiciando, por meio desta descrição, por meio destas suas análises, a legitimação de práticas sociais, que são, na verdade, repressivas e injustas, que são entendidas como naturais e objetivas. Gente, se você está gostando, deixe o seu comentário aí no vídeo. Quero saber a sua opinião. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Bem, prosseguindo. A razão, ela é uma só. Tanto para a Hockheim, tanto para a Adorno, só uma razão. Mas há uma dicotomia ali. Veja, eu falei em razão instrumental, razão subjetiva, e falei também em razão objetiva. Mas, veja bem, quando eu digo razão uma só, eu digo também que ela se expressa por dois modos distintos, que seriam estes, objetivo e subjetivo. A razão objetiva, ela proporciona a crítica. A razão objetiva pode entender os fins e determiná-los. A razão objetiva regula as relações entre os humanos e a natureza. A razão objetiva tem alguns conceitos que lhe são vinculados, tais como liberdade, justiça e verdade. Há de proporcionar a este mesmo humano escolher os seus próprios fins, sem a necessidade de instâncias externas. Também proporciona sentido à vida destes humanos. A razão objetiva remete a nossa vida a uma dada finalidade. E está presente nos grandes sistemas filosóficos. Platão, Aristóteles, a Escolástica, na Idade Média. A razão objetiva exerce um papel de guia, mantendo o vínculo com a religião. Veja bem, na obra de Platão e na obra de Aristóteles, nós temos a cidade-estado grega. Então, tem o fim maior, o bem maior. Qual é o bem maior? É o bem de todos dentro da sociedade, então, dentro da cidade-estado grega. Já na Escolástica, esse fim a qual é destinado, ele deixa de ser o bem maior de todos na sociedade e a sua relação, enquanto cristão, diante de Deus. Você tem o céu, você tem o inferno, e você tem aqui a providência e uma promessa de salvação. Você tem que ter um comportamento adequado como cristão. Então, há uma finalidade dentro dessa razão objetiva na Escolástica, que é um fim proposto, dentro do cristianismo. O que deixa de existir na razão subjetiva e instrumental. Na modernidade, no iluminismo, no positivismo, a razão objetiva foi abandonada, totalmente abandonada. Ela foi, inclusive, atacada e foi substituída pela razão subjetiva. Então, nesta razão subjetiva, ela se apresenta como totalmente instrumental. Instrumental no sentido que eu vou me preocupar com os instrumentos necessários para se atingir um determinado fim proposto, uns meios para atingir este fim. Então, esta razão subjetiva, ela não busca a justificação dos comportamentos em determinado fim. Não. Não é o fim que vai justificar aquilo que eu faço hoje. Ela se conforma à realidade social existente. Ela passa a ser reduzida a capacidade de calcular probabilidades e de determinar os meios mais adequados para se obter um determinado fim proposto. Esta razão subjetiva, ela não discute a racionalidade do fim que lhe é proposto. Não. Ela vai se preocupar não com o fim, mas com os meios para atingir este fim. A pergunta feita quanto aos fins se vincula à sua função e também à sua utilidade. Perguntas. Por quê? E não. Para quê? Um conceito muito importante também presente é o de indústria cultural. A indústria cultural permite que o sistema continue funcionando. A sociedade tecnológica na qual nós vivemos ela é constituída por diversas mídias. Na época do Adorno e do Hockheimer que eles falam dos jornais, rádios, TV e cinema. A TV vai surgir lá logo depois da ali da Segunda Guerra Mundial, não? Se desenvolver. Mas nós temos o quê? Que o somatório dos jornais, das rádios, do cinema e logo na sequência a televisão há de atuar em conjunto para estabelecer e preservar valores socioculturais. tais como modelos de comportamento e linguagem. Por meio destas diversas mídias nós temos histórias, propagandas que criam a necessidade de consumo. A necessidade de você consumir alguma coisa. Que você vê no cinema, que você vê na televisão, que você lê nos jornais, que você escuta nas rádios. A sociedade não favorece a emancipação das pessoas. Leia-se a emancipação como liberdade, como independência, como consciência de classe. Ela não estimula a criatividade dessas pessoas. E esta sociedade há de permitir que as pessoas atuem passivamente como receptores de toda esta informação provinda da indústria cultural. Gente, para você entender o pensamento do Hockheim e também do Guatorno, é preciso que você entenda teoria crítica que está vinculada à escola de Frankfurt e indústria cultural. No caso do Hockheim, essas duas são fundamentais. No caso do Adorno, também a dialética negativa. Você entendendo estes conceitos, você entende o pensamento não somente do Hockheim, como também do Adorno e do início da escola de Frankfurt. Gente, muito obrigado pela presença, deixe a tua opinião aí no vídeo. Valeu mesmo, até mais! Tchau!